no mundo para o qual nós fomos educados, nós lá fora, no colégio, na faculdade, nós fomos educados para serem empregados. Então, ninguém nos ensinou a vencer na vida. Um dia, eu li um livro que até virou best-seller na época, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu fiquei fascinado, porque ele repete no livro tudo aquilo que nós dissemos para vocês há décadas. E continuamos dizendo. Só que ali era um livro. Publicado por um autor que não era brasileiro, que virou, até por isso mesmo, best-seller internacional. Então, agora as pessoas liam e diziam, está certo, está certo. Está bom, mas isso aqui você já sabia, não é? Nós já sempre dissemos isso. Para quem ainda não leu, por favor, leia. Pai Rico, Pai Pobre. E quem leu? Quem leu, leia de novo. Porque o que tem ali é precioso, é ouro em pó. Ele, para quem não conhece a história, o autor conta que ele tinha um pai físico, um pai biológico, e tinha o pai de um amigo dele, que ele até tinha muito próximo, como se fosse um outro pai. E que o pai dele, do autor, era uma pessoa muito culta. Era um acadêmico, gostava de estudar, muito inteligente e pobre. E o outro, o pai rico, pai do amigo, era uma pessoa que não tinha lá essas inteligências, e que não tinha graus acadêmicos, isso pelo que eu me lembro, porque também já faz muitos anos que eu li esse livro. Mas ganhava muito dinheiro. E ele percebeu, em pouco tempo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora seja uma injustiça, que alguém estude tanto e depois viva na miséria, e o outro, que não sabe nem falar, ganhe rios de dinheiro, que é estranhamente injusto, lá isso é. Mas é o mundo real, não é? O mundo real é assim. Aquele que, desde sempre, focou no sucesso, ele acaba tendo sucesso. O outro focou na cultura, mas esqueceu de prestar atenção também nos bons resultados profissionais, em termos não somente de nome, de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, mas também era preciso que ele pensasse na sua segurança, na sua dignidade, ou seja, dignidade no sentido de poder vestir-se de uma forma adequada, ter um bom médico, um bom dentista, um bom seguro-saúde, um patrimônio para a velhice. Então, esse só focou na cultura e ficou pobre. Então, ele ensina, nesse livro, uns detalhezinhos, umas minúcias que servem para nós como uma carapuça feita sob medida, porque nós somos professores, nós somos da área de ensino, da área cultural. Nós nos preparamos a vida inteira para fazer um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho bonito, bem profissional, dar uma aula maravilhosa, conhecer, estudar com profundidade a filosofia, mas nós, algumas vezes, nos esquecemos de que existe um mundo real lá fora e que não é só este mundo interior, que é o mundo da cultura e da filosofia. O ideal seria que nós tivéssemos as duas colunas funcionando de igual maneira. Então, é bem isso, sabe? Eu acho que é isso. O essencial do que eu teria a dizer é isso, a respeito desse tópico.